Tudo bem com você? Hoje a gente vai falar de uma medicina muito forte, muito importante, que é a medicina do elefante. E vamos às palavras da medicina do elefante. Força, realeza, sabedoria antiga, remoção de obstáculos, confiança, paciência, compromisso, gentileza, compaixão, relacionamentos duradouros, inteligência, matriarcado, telepatia, sensibilidade. Bem, já temos aqui uma vasta área de atuação do animal de poder elefante, desse arquétipo. E vamos pensar, vamos começar assim, pensando como é e aonde é que a vida do elefante acontece. Então, alguns elefantes vivem em lugares bem difíceis como a África, onde a vida é uma vida dura, onde eles precisam se reunir em grupos para se fortalecer, porque o próprio ambiente já tem uma certa hostilidade. E eles vão ter alguma dificuldade para encontrar alimentos, para encontrar água. Então, uma das características mais fortes e importantes desse totem é a capacidade realmente dele se unir em grupo. Isso vai garantir a sobrevivência dele se ele nasce em um lugar, por exemplo, como a África. Mas nem todos os elefantes nascem só em ambientes áridos. Alguns estão em um ambiente de florestas, por exemplo, a Índia ou Tailândia, lugares que tem uma floresta mais abundante. O que vai acontecer? A vida dele vai ser um pouco menos áspera, difícil, árdua, mas ainda assim haverão obstáculos para a sobrevivência desse elefante, mesmo que sejam em lugares onde os alimentos são mais abundantes também. Mas vejam só, ele vai precisar abrir caminho, aí fica diferente os obstáculos que ele vai enfrentar na floresta. Ele vai precisar abrir caminho, derrubar árvores, abrir trilhas para ele poder se alimentar, para ele poder encontrar os lugares onde estão os melhores alimentos ou então água que ele também vai precisar. O elefante, em ambos os modos de vida, o elefante vai ter as mesmas características de resistência, de força e sempre estarão em comunidade, sempre estarão vivenciando a experiência de vida deles em meio aos grupos, a sua comunidade, a sua família. Então você está me assistindo, você faz parte do Totem do Elefante? Então a primeira coisa, vai dando um like aí pra gente, vai curtindo pra contribuir com essa causa aqui, pra mais pessoas conhecerem as suas características dos seus arquétipos animais. E a gente sabe que hoje em dia é importante a gente contribuir dessa maneira, curtindo, compartilhando. Mas olha só, se você é um elefante, é muito importante você considerar a importância que a sua família tem na sua vida, na estrutura da sua personalidade e na montagem realmente da sua vida. Ela não vai poder estar fora disso. Veja, família, às vezes não é exatamente sua mãe, seu pai, às vezes é o grupo que você escolheu, a gente traduzindo isso como um ser humano, não é? Colocando isso dentro da nossa vida. O grupo que você escolheu por afinidade pra ser o seu grupo de alma, o grupo onde você vai defender essas pessoas, onde você vai nutrir, cuidar dessas pessoas. É exatamente isso que os elefantes fazem quando eles estão nessa situação de grupo. Primeiro, eles vão ter uma sabedoria muito interessante de honrar os anciões e saudar a vida nova que vem através dos elefantes mais jovens. Eles têm aí uma habilidade elástica pra lidar com todos os tipos de gerações diferentes, entendendo a diferença de cada uma delas e a importância de cada uma delas na estrutura de uma comunidade, de uma sociedade saudável. Então, nós seres humanos temos muitas coisas pra aprender com a sociedade dos elefantes, por exemplo. A sociedade dos elefantes já é uma medicina à parte, além do próprio arquétipo do elefante. Por quê? Porque vai trazer modelos sociais muito saudáveis, de relacionamentos, de respeito mútuo, de manter a privacidade, mas também saber cumprir tarefas em conjunto, de ter essa habilidade de gentileza um com o outro, de compaixão, que é um sentimento muito elevado dentro de uma sociedade, muito refinado, já vai trazendo características de evolução espiritual. Quando a compaixão chega numa espécie, numa raça, vai entrando na consciência de qualquer ser, a gente já pode considerar esse ser espiritualmente mais bem preparado. E o elefante é uma dessas criaturas, que tem já vários ingredientes muito elevados em si, e esses ingredientes estão muito bem assentados. O elefante é um animal de um aterramento muito bom. Então, todo mundo que tá assim, meio avoado, meio esquecido, distraído, se sentindo frágil, tá passando por um momento de crise, se sentiu meio abalado, é um ótimo totem pra você se associar, é um ótimo arquétipo. Você pode fazer a meditação do elefante, você pode se contatar com esse totem, de forma mais direta, e você vai começar a se sentir rápido, rápido, bem mais apto para lidar com qualquer tipo de obstáculo. Bem, é muito antigo a cultura do elefante ser um animal sagrado. Em várias culturas antigas, ele aparece como uma entidade sagrada. Buda, uma das manifestações de Buda, uma das encarnações de Buda, foi ele ter encarnado como um elefante branco. Então, ele traz esse significado profundo, espiritual e sagrado. Também na cultura indiana, a gente tem o elefante lá como um deus, que é o deus Ganesha, que é o deus da prosperidade. Ou seja, olha só, ele tem essa afinidade com coisas materiais, por ser o nosso maior mamífero terrestre, mais bem aterrado. E isso traz para ele também, como se ele fosse um grande ímã, a riqueza material. Então, se você teve aí algum sonho com um elefante, pode significar isso, que você está atraindo poderes materiais. Lembre que ele tem essa grande conexão com a Mãe Terra, facilitando, então, a entrada de coisas materiais mesmo. E também os indianos consideram esse deus Ganesha, que é um deus que tem a cabeça de elefante, como o deus removedor de obstáculos. Ora, a gente vê qual que é a estrutura do elefante. Já disse aqui que em algumas florestas ele vai derrubar as árvores para poder estabelecer uma vida ali, que grande força que é esse animal. Então, ele não tem obstáculos na vida dele. Para ele, ele retira um obstáculo da frente dele com a maior facilidade. O peso dele, o tamanho dele, a inteligência dele, lhe dão as condições ideais para ele ter esse título de ser o arquétipo removedor de obstáculos. Já fica aí, de novo, essa dica que eu estou ressaltando aqui. Está passando alguma dificuldade? Vamos chamar o elefante. Vamos remover esses obstáculos aí, com essa força sem igual. Agora, algumas pessoas chegaram a me perguntar e vieram com alguns comentários dizendo que o elefante é um arquétipo muito negativo, que dizem por aí que o elefante, se você se associa à força dele, você fica preguiçoso, você fica pesado e pode até engordar. Gente, os arquétipos, eles não têm esse efeito. Eles têm um efeito de força no nível da nossa energia, da energia para a energia. E eu não vejo os arquétipos como apenas negativos ou apenas positivos. Eu vejo eles na sua totalidade, com aspectos positivos e negativos que formam aquela medicina ali, que trazem as características dela. Então, não tem como você entrar dentro de um arquétipo e pegar só um pedacinho do que é negativo para você. Você vai entrar nessa totalidade do que é essa frequência de energia. E eles são forças bem calibradas nessa balança aí das polaridades positivas e negativas. Eu acho muito difícil a gente entrar no arquétipo do elefante e ficar preguiçoso. Eu não vejo preguiça no arquétipo do elefante. Ao contrário, eu vejo persistência, paciência, calma, continuidade. Diferente, muito diferente de preguiça. Eles fazem as coisas num outro ritmo realmente, mas eles sempre estão caminhando, eles sempre estão indo em direção às melhores condições de vida daquela pequena sociedade ali do qual eles pertencem e representam. Por causa dessa família ou essa sociedade, esse grupo que a pessoa elefante ou quem tem este arquétipo se dedique, por causa desse assunto, essa pessoa vai se mover tanto para a sua defesa, ela vai defender com unhas e dentes e até agressividade. Esse grupo do qual ela pertence ou ela vai nutrir com muita gentileza, com afeto diferenciado que só membros desse totem sabem ter e sabem despertar também nas outras pessoas. Então, você pessoa elefante, observe isso, essa capacidade que você tem de nutrir as pessoas do seu grupo com muito amor, com muita compaixão, com gentileza e comunicar de coração para coração, passar uma energia ali e dar uma força, por exemplo, para um membro do seu grupo. Uma outra qualidade importante é conseguir dizer coisas bem difíceis de serem ditas, realidades muito duras, com uma qualidade de afeto que atinge direto o coração da outra pessoa, desmonta a outra pessoa, impulsiona a pessoa para estados de cura, de transformação. Mas ele faz isso não através da força bruta, mas através da força do amor. Então, temos um grande animal com um grande coração também. E a força dele não é tão óbvia assim. Quando a gente já vê esse animal muito grande, a gente já pensa que ele é muito agressivo e ele é muito mais afetivo e amoroso, dócil, gentil, cuidadoso, nutridor do que agressivo. Ele vai usar a agressividade apenas em momentos estritos. Aí sim ele pode gastar toda essa energia para ser agressivo, para banir alguém do seu território ou para defender o seu grupo de alguma ameaça. Mas isso é em situações realmente estritas. Em último caso, qual que é a parte do elefante que mais chama a nossa atenção? São as suas orelhas. Por que o elefante tem essa orelha tão grande? Você já parou para se perguntar? Isso. Os olhos do elefante não têm uma visão muito boa. Ele tem uns olhos laterais e a visão dele é um pouco restrita. Então, ele tem um outro sentido que compensa essa suposta deficiência do seu olhar, que é o seu ouvido, a sua audição. Então, através do seu ouvido, através do ato de ouvir, o elefante está conectado com toda a existência, com todo o planeta Terra, com todo o ambiente onde ele está, com todo o bem-estar do grupo dele, com ele mesmo. Então, ouvir é um ato de meditação para o elefante. Se você faz parte desse totem, comece a voltar na sua vida e perceber como você cresceu às vezes que você realmente conseguiu ouvir com o seu coração. Então, o ouvido e o coração do elefante estão ligados na mesma frequência. Então, eles são ótimos ouvintes. Se você quiser contar uma coisa para eles, eles guardarão os segredos de uma forma muito leal, muito bacana. Podem dar conselhos surpreendentes com essa qualidade de amor que a gente já viu até aqui no nosso vídeo. diferenciada e levar a estados de expansão de consciência. Então, a sua audição, ouvir, ouvir música, ouvir o universo, ouvir você mesmo, ouvir os sinais do universo, tudo isso faz parte dessa medicina do elefante. Então, quem faz parte desse totem tem todas essas habilidades muito desenvolvidas e se você não está usando essas habilidades, preste atenção nessas coisas que eu disse e vá, aprimore a sua audição, o ato de ouvir, deixe o seu ato de ouvir ser muito amoroso e muito meditativo, muito sagrado. Traga o sagrado para a sua audição, tá? E permita que a sua audição não seja apenas no nível material, que ela possa expandir também para que você possa, através da sua audição, dar um salto quântico para universos meditativos, ter acesso a informações espirituais. Outra coisa legal desse totem é que por causa dos seus dentes, esses dentes eles servem para a defesa, ou então para escavar a terra à procura de raízes muito profundas, de lugares quase inacessíveis. Então, esse ato de cavar tem uma conotação espiritual importante, de que esse totem, ele tem essa facilidade de encontrar segredos escondidos, memórias que foram esquecidas da nossa sociedade, ou então conhecimentos ocultos, ocultismo, conhecimentos ligados à magia, ou aos segredos da terra. As pessoas elefantes, elas transitam nesses lugares também de serem buscadores espirituais, resgatar conhecimentos antigos e trazer esses conhecimentos para a sua comunidade, para o seu grupo. Em geral, também, as pessoas elefantes, elas são ótimas em momentos de caos, de confusão, de algum choque, porque elas nos trarão essa qualidade de estrutura, de firmeza, num momento mais instável. A gente pode se associar também a esse totem nesses momentos mais difíceis e passar por essas transições de forma muito gentil e amorosa. A sociedade do elefante é direcionada sempre por uma matriarca, ou seja, é sempre o membro mais velho, mais apto e mais sábio do sexo feminino, que vai ter ali uma condução daquele grupo e aí todos esses valores importantes que a gente disse aqui, de afeto, de gentileza, talvez venha um pouco por esse comando feminino que o grupo dos elefantes obedece. E essa líder elefante, ela vai liderar esse grupo de forma suave e inclusiva, incluindo os outros membros mais frágeis, os que estão mais doentes, nunca abandonando, e sim incluindo. Estou te dizendo que o grupo dos elefantes aí, a sociedade dos elefantes é uma medicina à parte, como a gente tem que aprender a respeito de inclusão social na nossa sociedade também. está tudo aí, no totem do elefante, é só a gente acessar e desfrutar desses conhecimentos maravilhosos. Bem, as pessoas elefantes, elas vão mostrar suas emoções de forma pura e clara, emoções como ciúme, raiva, alegria, felicidade, tristeza, eles têm realmente essas emoções que a gente considera até emoções mais humanas, né? Eles passam por essas mudanças emocionais também. Bem, a memória do elefante também é uma coisa bem conhecida, né? A maioria das pessoas conhece o elefante pela sua grande memória e realmente a memória dele é muito grande, ele jamais esquecerá um ato de gentileza, alguém que facilitou o seu caminho ou alguém que o maltratou, que o traumatizou, ele também vai ter dificuldade de esquecer esse tipo de memória também. Os elefantes sabem que amar e se apoiar mutuamente é o segredo da prosperidade. Sexualidade dos elefantes é muito desenvolvida, apesar do seu grande tamanho, eles são seres silenciosos, meditativos, rítmicos e graciosos. Se você está sonhando com elefante, isso pode ser um sinal de sorte, de prosperidade. Então, se você está querendo fechar algum negócio e por um novo caminho, a resposta é positiva. Se você sonhou que um elefante está atacando você, você precisa se perguntar se você está sendo verdadeiro com a sua comunidade, se você atentou de alguma forma em algum sentido contra a sua família ou contra a sua comunidade. Ou ainda, se você está se esquecendo de ser gentil. E associe-se ao elefante para descobrir coisas ocultas, escondidas, para saber a verdade sobre alguma coisa. Ou, se você estiver precisando de uma força bem grande, assim, junto com você, associe-se ao totem do elefante. Tá bom? Vai ficar mais fácil porque agora a gente vai fazer uma meditação e você vai poder entrar nessa força mais diretamente da medicina do elefante. E daqui a pouco a gente volta. a meditação do elefante. Relaxe, solte o seu corpo. Vá percebendo os lugares tensos e vá soltando. Coloque a sua atenção nesses lugares e se utilize do movimento da respiração para ajudar a relaxar os músculos e soltar a tensão através da expiração. Muito bem. Continue respirando e soltando todos os músculos do seu corpo. Faça um mapeamento geral por dentro e por fora. Isso. Respire e relaxe. Muito bem. Agora deixe a sua imaginação levar você para um jardim muito lindo na Índia. Crie toda a atmosfera do ambiente. Árvores frutíferas o calor a terra os animais os perfumes tudo é muito exuberante. caminhando por esse lugar você começa a observar toda a sua beleza e a respirar essa beleza para dentro de você. mais adiante você consegue perceber a mesa de um banquete vá até lá e olhe a fartura dessa mesa como ela está maravilhosamente ornada e enfeitada tantos alimentos diferentes frutas frutas sementes abelhas abelhas são atraídas para esse banquete sinta sinta essa atmosfera de abundância de prosperidade esse é um banquete oferecido para um deus de repente você começa a perceber puxando a sua roupa a tromba de um elefante ele está muito amistoso e é um habitante deste jardim ele veio saudá-lo deixe o elefante agora fazer o que quiser a tromba dele poderá verificar alguma coisa na sua energia ou nos seus pensamentos e até mesmo no seu corpo físico deixe com a energia do elefante apenas sinta relaxe essa é uma energia muito amistosa de repente o elefante percebe que precisa fazer alguns ajustes mas para isso ele o convida para subir nas suas costas ele abaixa e você sobe muito bem agora vá com ele relaxe divirta-se caminhar sobre o elefante é muito agradável muitas coisas podem ser vistas daí de cima por uma outra perspectiva observe novamente todo o jardim e vá sentindo o ritmo dos passos do elefante contínuo persistente firme confiante vá sentindo o pulso o balançar do caminhar do elefante sobre o seu corpo e esse balanço vai transportando você e o elefante para uma dimensão paralela um reino muito rico muito farto ao entrar em contato com essa outra dimensão você sente que está entrando num mundo dourado tudo é dourado mergulhe nessa atmosfera dourada cintilante e a partir desse material esse lugar começa a se manifestar para você essa é a casa de um deus sinta-se abençoado por estar dentro deste lugar e agora desça do elefante e olhe diretamente nos olhos dele quando isto acontece você vai para dentro do elefante ajustes começarão a acontecer efetivamente na sua energia ao entrar em contato com o arquétipo do elefante de dentro para fora a sua energia começa a receber ajustes para adequar-se à frequência do elefante permitam que esses ajustes aconteçam podem ser em níveis diferentes do físico ao espiritual se você está se sentindo depressivo e frágil temeroso você agora vai receber muita força deixe o elefante carregar a sua força interior de uma forma muito potente apenas solte-se e respire receba o remédio do elefante muito bem agora você começa a sentir um perfume muito forte um perfume maravilhoso tomando todo o ambiente onde você está olhe de dentro do elefante toda a manifestação da casa sagrada deste Deus bem na sua frente olhe cada detalhe respire a atmosfera sagrada então você começa a ver se aproximando de você o Deus Ganesha metade homem metade elefante uma antiga deidade indiana enquanto enquanto ele vem se aproximando uma música vem anunciando a sua chegada vem ornamentando seus passos ao chegar ao chegar na sua frente toda a inocência e a pureza do seu olhar perceba perceba sinta sinta-se ser tocado pelo olhar desse Deus podemos podemos considerar Lorde Ganesha a oitava superior do arquétipo do elefante então Ganesha coloca a sua mão sobre o seu coração você sente o seu coração se preencher de muita luz amor muito amor deixe esse amor se espalhar por todas as suas células e por todas as suas memórias por toda a sua história por cada ato que você fez aqui na terra respire sinta a bênção do Ganesha nesse momento se existe alguma situação específica que você precisa vencer algum obstáculo você deve trazer essa situação e pedir humildemente que Ganesha o ajude nessa questão imediatamente Lorde Ganesha começa a remover os obstáculos observe e veja essa situação numa outra perspectiva veja os obstáculos sendo removidos e o seu caminho se abrindo aproveite este momento para trazer também uma questão relativa a sua prosperidade qualquer qualquer questão que lhe seja sugerida agora entregue essa situação a Ganesha peça-lhe para que corriga o fluxo da prosperidade e da abundância nessa situação em toda a sua vida diga-lhe diga-lhe que você permite que até mesmo mudanças físicas aconteçam para que agora você possa viver a partir da perspectiva da prosperidade da prosperidade que ele irá lhe conceder então muito mais luz dourada começa a tomar o ambiente e essa luz dourada começa a ser atraída pelo seu chakra básico e pela sola dos seus pés e toda a sua energia de merecimento e prosperidade começa a ser calibrada com a pura energia de Ganesha muito bem agora você está pronto para continuar a sua jornada Lorde Ganesha olha para você e você sente confiança no seu olhar despeça-se da energia dele e agora vamos sair dessa dimensão e iremos voltar para o jardim onde você estava no início vá retornando vá retornando assim que colocar e sentir os seus pés no chão se você faz parte do totem do elefante você vai continuar conectado a ele mesmo que esta meditação acabar mas se você está visitando a medicina do elefante quando seus pés tocarem o chão você irá se desconectar da energia dele e vai visualizar o elefante na sua frente agradeça ao espírito do elefante por ter conduzido você até o templo de Ganesha e por todos os ajustes e toda a sabedoria e força transmitidas muito bem excelente agora vá retornando a sua consciência normal trazendo toda a sua atenção para o momento do aqui e agora vá sentindo o seu corpo movendo ele lentamente vá ouvindo o seu coração e prestando atenção na sua respiração tenha um ótimo dia e muita paz tchau Tchau. Tchau. Obrigada por acessar o nosso canal, inscreva-se aqui embaixo, curta o nosso vídeo, compartilhe, essa é a sua melhor maneira de contribuir, tá bem? E a gente se vê na próxima semana.